Olá, tudo bom? Como você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como personalizar a página de produtos do seu dropship pela plataforma da YAMP. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. A primeira coisa que precisamos fazer é estar acessando a nossa conta da YAMP. Então já aqui no site YAMP.com.br, nós vamos vir no lado direito superior e clicar no botão Login. E aqui nós vamos logar com o nosso e-mail, então basta clicar. Seremos então redirecionados para o painel do YAMP. E aqui no painel que iremos fazer é ir no lado esquerdo, no menu lateral, até a opção escrito Loja Virtual. Então vamos clicar nesse botão e na página de Loja Virtual, onde vai ter a opção de temas. E aqui vai ter no começo tema ativo na Loja Virtual. E o que nós vamos fazer é vir no lado da direita e clicar no botão Personalizar. Com isso, seremos redirecionados para a página de personalização do nosso tema. E o que nós iremos fazer para personalizar a página de produtos é vir logo acima na barra superior. Vai ter uma opção onde vai estar escrito Página Inicial. Nós vamos clicar. Será aberto um novo menu. E aqui nós vamos escolher a opção Páginas de Produtos. Com isso, então, seremos redirecionados para a página de produtos na plataforma da YAMP. Então aqui a página de produtos tem várias seções, sendo a inicial a seção principal, que se trata do produto. Se tiver variedades, a opção de selecionar as variedades, o botão de compra. Abaixo tem a recomendação de outras opções, um vídeo que você pode configurar no produto, a função de compre junto, a descrição do produto e, por fim, a avaliação. E abaixo também tem a opção de produtos selecionados. Então aqui, pudemos ver todas as seções do lado da esquerda, começando então com a seção principal, vídeo do YouTube, compre junto, especificações, avaliações e produtos relacionados. Então aqui, você primeiro, caso não queira remover alguma parte, você pode, por exemplo, aqui na parte do vídeo do YouTube, você pode colocar um vídeo relacionado ao produto que você está querendo vender. Porém, é possível fazer isso na descrição, o que eu recomendo também fazer na descrição e não nessa aba. Então o que eu vou fazer primeiro é remover a parte do vídeo para esse do lado esquerdo, onde está vídeo do YouTube. Eu simplesmente vou clicar no ícone de olho e ele vai ocultar essa seção. Então agora a parte de vídeo não vai estar mais mostrando. Caso a sua loja venda bastante produtos e produtos relacionados, você pode utilizar a função compre junto e economize. E aí você vai configurar no painel principal da YAMP, porém fica também ao seu critério. Eu vou estar desativando também na opção compre junto, então eu vou estar ocultando. E em seguida nós vamos ter as especificações, que seria a descrição do nosso produto, as avaliações e os produtos relacionados. Então o resto eu vou deixar. E agora após a gente remover o que não vamos mais utilizar, agora a gente vai editar o resto. Para editar, basta a gente vir aqui no lado da esquerda e clicar na opção seção principal. E o que a gente pode editar aqui? O primeiro é o texto do botão de compra, que seria o CTA, onde o padrão vem com o texto de comprar agora. Porém você pode alterar esse texto. Você tem a opção do seletor de quantidade, que a pessoa pode selecionar quanto ela quer comprar. Você pode estar removendo, ou caso preferir pode deixar ativado, o que eu recomendo. Você pode remover a opção do sensor de escassez. Aqui o sensor de escassez seria o cronômetro que fica abaixo com o texto de apenas número X produtos em estoque. Então você pode desativar e ele vai sair. Você pode ativar o simulador de frete, onde a pessoa pode colocar o CEP dela para ver quanto vai ficar o frete. E eu vou deixar desativado. Em seguida tem a opção do modal de produtos adicionados ao carrinho. Se você ativar, isso só vai aparecer quando a pessoa clicar no botão comprar agora. E aí vai aparecer que foi adicionado no carrinho. Em seguida temos a opção de mostrar opções de parcelamento. Que fica logo abaixo do valor aqui, ver opções de parcelamento. A pessoa pode clicar, escolher a bandeira dela e vai aparecer aqui. Claro, isso só funciona depois de você configurar o método de pagamento na plataforma do YAMP. Porém, quando alguém acessar vai conseguir ver e ele vai já ter a noção de quanto vai dar o valor da parcela. Você pode desativar. Tem a opção de média de avaliações. Que seria o número das estrelas que ficam logo acima. E abaixo nós temos as informações do produto. Então você pode mostrar o SKU, que seria o código desse produto. A disponibilidade e a garantia. Onde essas informações você vai editar individualmente nos produtos cadastrados. Então se você quiser mostrar algumas você pode selecionar. E por último tem mostrar o botão flutuante para dispositivos móveis. Que é o botão que vai acompanhando durante a tela. Conforme a pessoa vai rodando. No celular eu vou deixar ativo. Então de configurações relacionadas ao produto de fato. É isso. Em geral eu não vou alterar nada. Pelo próprio editor tem algumas outras configurações que a gente pode fazer. Como por exemplo mudar o estilo do preço. Para ele ficar mais chamativo. É possível alterar a cor do botão de compras. Arredondar o botão de compras. Adicionar o selo de formas de pagamento. E tudo isso você vai fazer através de código com algum script aqui na IAMP. Porém eu vou deixar isso individual para vídeos futuros. Então tem outros vídeos no canal Hostube. Onde você pode ver configurações individuais de cada função. Porém aqui nessa configuração inicial da página de produtos. Eu vou editar apenas o fornecido pela IAMP. Então de configuração da seção principal é isso. Abaixo nós temos a opção de especificações. E aqui a única coisa que você pode alterar é o título. Então vai ter a descrição do produto. Que é a maioria do texto que vai aparecer. As especificações técnicas que você pode colocar. E as medidas também. Caso seja um produto de roupa. Ou algum produto que tenha a ver com medida. Isso tudo você vai configurar individualmente em cada produto. E aqui você pode alterar o título que vai aparecer. Em seguida nós temos as avaliações. E aqui nas avaliações. Como o meu produto não tem nenhuma avaliação. Ele informa esse produto. Ainda não possui nenhuma avaliação. Porém você pode realizar as configurações. De colocar a ordem. Avaliações barra dúvidas. Ou o contrário aqui no menu. Você pode habilitar a opção de mostrar avaliação. De mostrar dúvidas. Então caso não quiser que apareça dúvidas. Você pode remover e vai aparecer apenas a avaliação. A opção de mostrar as datas. De quando foi feita as avaliações. E também a opção de mostrar a média de avaliação. Então você pode selecionar ou desmarcar. Conforme você preferir. E por fim nós temos a opção de produtos relacionados. Então você pode clicar. E aqui nos produtos relacionados. Ele basicamente vai pegar produtos. Que tem a ver com o que está exibindo. Como por exemplo a tabra das categorias. Então ele vai ver produtos. Que utilizem a mesma categoria. Que seja o mesmo tipo de produto. E vamos mostrar aqui que faz sentido. Da pessoa acabar comprando. Por padrão você pode alterar o título. Então o título está como você também pode gostar. Porém você pode alterar o título. Com produtos relacionados. Ou colocar o título que desejar. Embaixo tem a opção do estilo grade. Que por padrão ele vem como grade. Vai ficar um do lado do outro. E também tem a opção carrossel. Caso você quiser. Aí vai ficar um produto do lado do outro. Se tiver mais produtos. Vai aparecer como se fosse um carrossel mesmo. E por último. Nós temos quantidades de colunas no celular. Por padrão. Essa opção vai aparecer duas colunas. O que eu vou fazer é alterar para uma. Para quando acessar no celular. Vai ficar um produto abaixo do outro. Ficando melhor então a visualização. E com isso então. Na página de produtos. São essas as configurações. Principais que a gente pode fazer aqui. Pelo YAMP. Como eu falei. Tem algumas outras configurações adicionais. Você pode adicionar mais coisa. Alterar o estilo. Dessa página e tudo mais. Porém aí é tudo feito. Através de código CSS. E por isso eu não vou estar abordando nessa aula. Para não deixar a aula muito longa. E após você concluir as configurações. Aqui na página de produtos. Basta você salvar a alteração. Para não perder nenhuma modificação. Então basta vir no lado direito. Superior. E clicar no botão escrito salvar. Para salvar as atualizações. E agora a sua página de produtos. Já está editado corretamente. Aqui na plataforma do YAMP. Então esse foi o vídeo. Eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou. E você quiser contribuir. Aqui com o canal. E aqui com o curso. Basta você clicar no botão abaixo. Valeu demais. E fazer qualquer contribuição. Qualquer valor. Será de muita ajuda. Para continuarmos o nosso projeto. Nos vemos no próximo vídeo. E tchau.